Olha, a Diretoria Regional de Saúde orientou que a Prefeitura de Guararapes faça uma intervenção na Santa Casa. Os médicos da unidade estão com salários atrasados desde janeiro. Vitor Moretti está por lá e ao vivo conversa com a gente. Vitor, bom dia pra você. A Prefeitura vai levar essa recomendação adiante ou não? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Olha, eu conversei mais cedo com o Prefeito Tarek Dargan, aqui de Guararapes, e ele disse que a Prefeitura, pelo menos não é a intenção da Prefeitura fazer essa intervenção. E ele ia aproveitar justamente a visita do Ministro da Saúde Gilberto Occhi à Aracatuba para a inauguração do novo pronto-socorro, que o SBT Interior vai noticiar daqui a pouco, para levar essa questão da crise na saúde aqui na Santa Casa ao ministro e tentar resolver esse impasse que já se prolonga aí desde o último domingo, quando os médicos que fazem o plantão à distância aqui na Santa Casa cruzaram os braços por conta da falta de salário, né? Já são quatro meses aí sem pagamento, um valor que chega a 300 mil reais. O Prefeito Tarek Dargan ia sugerir ao governo do Estado para que fizesse a intervenção. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Eu pretendo fazer alguma coisa. Eu vou tentar agora, na hora que eu sair daqui desse encontro com o Ministro da Saúde, que eu vou também expor a situação, eu vou tentar falar com o Ministério Público, vou tentar expor essa situação, ver se há possibilidade do Estado ou da União fazer a intervenção, porque não adianta o município fazer uma intervenção para bancar três municípios. Nós mandamos um município do tamanho do nosso, 300 mil reais por mês para ajudar a manter o pronto-socorro. Inclusive tem um acordo, um TAC com o Ministério Público, porque desses oito médicos que assinaram, que iriam paralisar, cinco são funcionários da Prefeitura e ganham o melhor salário da região para trabalhar três horas por dia nas nossas UBS. Continuo falando ao vivo aqui em frente à Santa Casa de Guararapes. Eu conversei também com o provedor aqui do hospital e ele disse que hoje, durante toda a manhã, tem sido assim, eles estão fazendo várias negociações, porque a Santa Casa já possui uma verba da Secretaria do Estado, 100 mil reais, essa verba deve chegar até sábado e os deputados federais já estão fazendo um movimento para conseguir outro repasse para que essa situação seja resolvida o mais rápido possível. A expectativa do provedor é que a greve termine nos próximos dias. Enquanto essa verba não chega à Casa Grande, a população sofre, porque já foram canceladas cinco cirurgias eletivas, que são aquelas com datas marcadas. E o setor de internação aqui, quem chega para internar, tem que voltar para casa ou ser transferido para outro hospital. Casa Grande. É, situação bastante delicada, ainda mais que Guararapes depende e muito da Santa Casa, ou seja, é o principal, o único hospital da cidade que acaba fazendo esse atendimento, a população fica a ver navios. O detalhe importante, não sei se é positivo ou negativo, mas nesse primeiro momento acaba sendo positivo, por ser um ano eleitoral, os deputados vão se movimentar com um pouco mais de agilidade já de olho na eleição. Então, talvez por conta disso, essa verba chegue um pouco mais rápido, essa é a expectativa. Tem aí a movimentação de bastidores ao longo de todo o dia, outras reuniões devem ser feitas, né, Vitor, por conta aí desse impasse para tentar solucionar e a gente está em cima acompanhando tudo. Obrigado, viu, Vitor? Bom dia para você.